Música Oi queridos, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Leio LGBT e hoje eu vou seguir com o assunto que eu falei na semana passada aqui no vídeo Marcados pelo Triângulo Rosa que é um livro que fala sobre a perseguição dos homossexuais na Alemanha nazista e como prometido, eu hoje vou falar também sobre um livro escrito por um dos sobreviventes desse período que foi o francês Pierre Silly, que ele escreveu esse livro aqui Eu, Pierre Silly, Deportado Homossexual é sensacional, eu vou ler aqui pra vocês a orelha, porque a orelha resume do livro, né? porque ela resume muito bem o livro, é o seguinte, ó Pierre Silly cresceu no seio de uma tradicional família na cidade de Moulthouse com a invasão da França pelas tropas da Alemanha em 1941 foi preso e em seguida deportado para o campo de concentração de Schirmeck por ser homossexual após sobreviver a todo tipo de humilhações e torturas durante seis meses foi libertado mas por ser alsaciano foi obrigado a servir no exército alemão onde testemunham todos os sofrimentos de uma Europa devastada pelo nazismo depois de décadas de silêncio, tendo mantido segredo, até mesmo da própria família Pierre Silly foi o único deportado homossexual francês a revelar sua trágica e comovente história em um essencial e surpreendente testemunho esse livro é sensacional ele é muito pesado ele é muito pesado e ele é muito interessante também porque ele não fala só sobre o período do campo de concentração ele é um livro que conta muito depois que ele saiu do campo porque qual foi a história dele? o Pierre Silly, olha as loucuras ele foi roubado roubaram um relógio dele numa praça que era conhecida por encontros entre homens encontros entre os gays e aí quando ele foi prestar queixa do roubo catalogaram ele como gay mesmo sem ele saber porque ele estava ali aí ele tentou disfarçar o que ele estava fazendo naquela praça e era um flerte que ele estava tendo e aí o policial botou ele por causa disso a Gestapo chamou ele e aí quando chamou ele torturou ele torturou todo mundo que estava ali pra ele tipo assim assumir que era homossexual assumir que era homossexual enfim ele foi preso levado a campo de concentração viveu horrores lá depois que ele saiu desse campo de concentração ele foi libertado ele volta pra casa ele quase enlouquece ele tem pesadelos ele grita ele passa fome ele tipo surtou e a família dele meio que fala não quer saber porque que ele foi preso né porque que ele era porque ele estava lá porque ele era homossexual e ele não queria revelar isso depois com relação ao livro que a gente vai ver depois muitos anos depois quando ele fala pra mãe quando ele é libertado o que que acontece o exército o exército alemão convoca obriga ele a se juntar a ele pra lutar contra os inimigos do Reich ou seja ele começa a ser obrigado a lutar contra quem estava lutando contra os alemães e ele passa situações assim que ele quase é morto que ele tem que provar que ele é francês que ele tá ali obrigado tem lógico que tem que matar um cara se não matam ele aí depois disso ele ainda vai não se assume gay pras pessoas forma uma família se casa com uma mulher tem filhos fica ali tipo tentando entubar toda a homossexualidade dele até que depois de muitos anos é que ele se revela e tal é um livro incrível é um depoimento é um enorme depoimento de um período muito trágico e muito horrível da nossa história pra judeus pra homossexuais pra minorias onde a gente viveu um período de quer dizer eu não vivi mas a nossa comunidade viveu e a humanidade viveu um período de terror e de barbárie então mais do que eu ficar falando esse foi o panorama geral sobre o que o livro trata mas eu acho que vale muito a pena compartilhar com vocês alguns trechos do próprio Pierre Sille contando essa história dele os alemães sabiam então que eu era homossexual e eles tentavam se aproveitar de mim pra preparar uma armadilha para uma parte da população da cidade mas pra começar quais provas tinham eles da minha homossexualidade foi então que me mostraram aquela ata assinada aos 17 anos onde eu havia denunciado a um policial francês o roubo do meu relógio em um local duvidoso e estava ali a minha assinatura eu não podia negar a minha homossexualidade outros que puderam tiveram a sorte de serem expulsos do território ao invés de serem internados começou então a chover golpes atrás das suas mesas os SS se sucediam em um ritmo constante a cada vez o interrogatório recomeçava do zero nome, sobrenome, data de nascimento nome e endereço dos homossexuais que eu conhecia um após o outro berravam ameaçavam maltratavam eles procuravam nos deixarem encurralados esgotados vencer qualquer resistência que tivéssemos depois de termos sido obrigados a repetir 20 vezes durante 10 horas as mesmas declarações as mesmas negações vimos listas sendo retiradas das pastas tivemos que assinar confirmar de joelhos sobre uma régua que todos esses nomes constituíam a lista de homossexuais de Mulhouse as paredes ressoavam nossos gritos às vezes mudavam-nos de lugar também nos pediam que identificássemos os outros torturados presos naquele dia então nossos olhares se cruzavam aterrorizados no começo havíamos conseguido resistir ao sofrimento mas depois isso não era mais possível a engrenagem de violência havia se acelerado irritados com a nossa resistência os SS começaram a arrancar as unhas de alguns de nós com raiva quebraram as réguas sobre as quais estávamos ajoelhados e se serviram delas para nos violar nossos intestinos foram perfurados jorrava sangue por todo lado eu ainda escuto os nossos atrozes gritos de dor eu ficava aterrorizado cada vez que os alto-falantes citavam o meu nome pois às vezes era para praticar monstruosidades experimentais em mim consistiam na maior parte do tempo em dolorosas picadas no mamilo eu me lembro muito bem das paredes brancas dos médicos e dos risos dos enfermeiros éramos uma meia dúzia sem camisa alinhada na parede para realizar as injeções eles adoravam lançar em nossa direção as suas seringas da mesma forma como se lançam dardos numa feira em uma dessas sessões de picadas meu desafortunado vizinho desabou perdendo a consciência a seringa havia atingido o seu coração nunca mais voltamos a vê-lo essa é uma história que eu vou falar agora que na verdade é uma história que tornou o Pierre Cille muito conhecido que é quando ele dentro do campo de concentração ele reencontra um grande amor dele que era um Jô chama J-O Jô e nessa chamada dos alto-falantes chamam esse Jô e ele nem sabia que o cara estava lá no campo de concentração até que ele vê o Jô sendo chamado para uma monstruosidade que eu vou compartilhar com vocês um dia os alto-falantes nos convocaram imediatamente a praça de chamada gritos e latidos fizeram com que sem demora fôssemos todos para lá supervisionados pela SS fomos colocados na forma de um quadrado em posição de sentido do mesmo modo como era feita a chamada da manhã o comandante do campo estava presente com todo o seu comando geral tratava-se na verdade de uma condenação à morte haviam trazido um jovem para o centro do nosso quadrado escoltado por dois SS horrorizado reconheci Jô meu querido amigo de 18 anos não o havia visto antes no campo havia chegado antes ou depois de mim só havíamos nos visto alguns dias antes da minha convocação a Gestapo congelei de terror eu havia rezado para que ele tivesse escapado das batidas policiais das listas das humilhações e ele estava ali diante dos meus olhos impotentes que estavam se embaçando de lágrimas ele não havia como eu carregado cartas perigosas colocados cartazes ou assinado atas e no entanto havia sido pego e iria morrer portanto as listas estavam bem completas o que havia acontecido com ele do que esses monstros o estavam acusando por causa da minha dor eu me esqueci totalmente do conteúdo do ato de execução em seguida os alto-falantes difundiram uma barulhenta música clássica enquanto os SS o despiam depois enfiaram violentamente um balde de lata na sua cabeça soltaram na sua direção ferozes cães de guarda do campo pastores alemães que primeiro morderam seu abdômen e suas coxas antes de devorá-lo diante dos nossos olhos seus gritos de dor foram ampliados e distorcidos pelo balde que estava preso a sua cabeça firme e cambaleante com os olhos estarecidos diante de tanto horror com lágrimas escorrendo no meu rosto eu rezava ardentemente para que ele perdesse rapidamente a consciência desde então ainda me acontece frequentemente de acordar à noite aos berros há mais de cinquenta anos essa cena passa incansavelmente diante dos meus olhos eu não me esquecerei jamais desse assassinato brutal do meu amor enfim queridos esse é um livro que eu recomendo muito é um baita depoimento depois depois que ele saiu ele quase é morto quando ele está lutando junto com o Reich e aí quando chega um francês para matar ele fala que é francês ele fala que está ali obrigado e ele consegue escapar depois ele com a esposa dele o casamento em crise quando que ele se assume para a família dele como quando que ele depois de ver uma peça Bente ele acha que ele tem que lutar pela reparação dos deportados homossexuais depois a justiça manda ele obrigar com testemunhas falando que ele estava preso sim e ele tipo assim que testemunha está todo mundo morto então tem várias coisas sobre a vida de um deportado homossexual depois do campo de concentração como que ele ainda sofreu com esse estigma e como que ele ainda teve que lutar para isso é muito interessante ele também aparece no documentário parágrafo 175 ele falando e ele não queria gravar esse documentário porque ele falou que nunca mais iria apertar a mão de um alemão na vida e o historiador que guia o documentário é um historiador gay alemão ele só aceitou quando ele descobriu que esse historiador estava lutando para dar voz aos deportados homossexuais é muito interessante esse filme também e eu super recomendo que vocês leiam esse livro bom é isso curtam o canal compartilhem comentem deixem as suas impressões quem já leu e não deixem também de conferir o canal parceiro nós2.com que é um site cheio de matérias da comunidade LGBT muito interessante então é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo tá beijo tchau 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 Obrigado.